Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Caio Júnior, e vamos gravar mais um vídeo de Granducs no meio da região K-113, bem top mesmo a skin, e simbora, vamos pra casa real Vamos ver se a gente consegue empinar ela É meu primeiro vídeo falando, eu não sei se vai ficar bom Mas comente aí se ficou bom ou não E sim, vai, já apareceu alguém ali no jogo Vou ver se eu consegui dar uma empinada ali, ó Pera aí, simbora Tem freio, acelerar, ó Simbora Ó, ó, olha o empinão, ó Bacana Então, assim, bora, né Entrega essa cara Vamos devagar Sem pressão, ó O camelo já apontou doido, cara Simbora O webinar, né O webinar, que eu vou esperar Então, vamos embora Poxa, mas tá demorando, hein Bem legal Ó, bem legal o skin mesmo Eu vou deixar aí Eu vou deixar aí depois Nos comentários Vamos lá E lá vamos E lá vamos E tá com um container Simbora Eu não sei muito o que falar Vamos lá Vamos lá Já sei lá, só vou esperar aí, cara Puts, quebrou pra mim, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá